Vamos agora falar com o nosso professor Samidana, para começar essa segunda-feira já, bem com raiva, baixo astral, tremendo. Vamos falar de que hoje, já que vocês gostam, daqui a pouco vem as trombetas do apocalipse. Você viu que saiu uma notícia, eu falo pra vocês, eu falo pra vocês, que os hormônios disparados com essas notícias que vocês dão, deixam a população chateada, com a imunidade baixa. Com a imunidade baixa, principalmente, e aumentou muito o número de antidepressivo e remédio para dormir. Agora imagina quem dá a notícia. Porque vocês dão notícias péssimas para a população. Vocês gostam, vocês acham que notícia ruim vende, e notícia ruim deixa a nossa audiência muito preocupada e triste. É isso que vocês querem? O Samidana está animado. É isso que vocês querem? Mudar do país. Palhaço carequinha. É isso que vocês querem? Então, eu tenho notícia boa. Eu tenho certeza que as minhas notícias vocês não darão. Por quê? Tem coisa boa. Eu sou profissional. Então, vamos lá, vamos lá. Eu dou a notícia mais relevante. É o que aconteceu. Tem aquele perfil lá, que já veio aqui, que é o STF em foco no Instagram. E a gente começa a estudar as coisas meio com economia, misturado com direito. E hoje, trouxemos um levantamento exclusivo. Seguinte, foro privilegiado. Foro privilegiado, teoricamente, é para as pessoas, né? Alguns cargos do país, principalmente públicos, não poderem ou para garantir que eles exerçam suas funções sem medo. Retaliações. Sem medo. Daniel Silveira. E, teoricamente, não é um privilégio, porque eles vão para... Eles não têm todos os recursos de um processo penal legal. Eles vão para outro. O problema é que aqui exagera. No Brasil, a gente tem 37.317 pessoas com foro privilegiado. Aí você tem os deputados, senadores, governadores, prefeitos, deputados estaduais, desembargadores e outros. Aí a gente foi ver em outros lugares do mundo. Como é que isso funciona? Portugal, mais ou menos mil autoridades, com foro privilegiado. A Espanha, só os juízes do Supremo e dos tribunais superiores. Na França, presidente, primeiro-ministro e 40 autoridades. Na Alemanha, presidente e juízes. Na Inglaterra, a gente pode considerar só para coroa, só a rainha e a coroa. E nos Estados Unidos, não tem. Então, fica uma reflexão. Não é uma notícia ruim, não é nenhuma notícia. É uma reflexão, é um raio-x sobre essa festa que é o foro privilegiado.